Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar a música do Alô, Alô. É uma música divertida, super fácil e vocês vão adorar. Vamos aprender? Na música do Alô, Alô, vocês podem ligar para quem vocês quiserem. Eu separei três bichinhos. A coruja, o macaco e o cachorro. E eu vou ligar para cada um deles. Alô, 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 resolvi telefonar. Alô, 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 para a coruja vou ligar. Como vai? Eu vou bem, um beijinho eu vou mandar. E agora, até logo, que eu preciso desligar. Tchau, dona coruja! Alô, 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 resolvi telefonar. Alô, 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 para o macaco vou ligar. Como vai? Eu vou bem, um beijinho eu vou mandar. E agora, até logo, que eu preciso desligar. Tchau, macaco! Alô, 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 resolvi telefonar. Alô, 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 para o cachorro vou ligar. Como vai? Eu vou bem, um beijinho eu vou mandar. E agora, até logo, que eu preciso desligar. Tchau, cachorro! Espero que vocês tenham gostado da música do Alô, Alô. Não esqueça de compartilhar o vídeo e seguir a gente. Um beijão!